As vendas do comércio varejista do país fecharam 2011 em alta de 6,7%. Em dezembro, as vendas avançaram 0,3%. Com o resultado de dezembro, as vendas no varejo brasileiro completam quatro meses consecutivos de taxas positivas. A pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que na comparação com o dezembro do ano passado, as vendas do comércio varejista tiveram alta de 6,7%, assim como o acumulado em todo o ano passado. Entre as dez atividades pesquisadas pelo IBGE, sete tiveram variação positiva. Destaque para a venda de equipamentos e material para escritório, imóveis e eletrodomésticos.